Queridos ouvintes, amados irmãos, recebam a paz o Senhor Jesus, eu sou sua irmã Isabel Ferreira, que Deus abençoe todos os irmãos que estão presentes para mais uma oração da madrugada, oração das três da madrugada, buscando a força do Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos ajuda, é o Espírito Santo que nos fortalece, é o Espírito Santo que nos renova. E nós estamos aqui para sermos renovados por Deus. Nós estamos aqui porque a graça de Deus, a presença de Deus é sobre nós. Se você pode neste momento orar comigo, busquemos a Deus em oração. Vamos falar com o Senhor e eu creio que Ele nos ouvirá e nos abençoará. Vamos orar? Feche os seus olhos. Senhor meu Deus e meu Pai, ó Deus poderoso, ó Deus de amor, Deus de graça, ó Deus maravilhoso, Senhor nós clamamos a Ti neste momento, nós oramos ao Senhor. O Deus que pode todas as coisas, o Deus que pode fazer maravilhas, o Deus que pode fazer sinais, o Deus que pode fazer prodígios. Meu Deus, nós Te louvamos nesta hora, meu Pai. Nós Te engrandecemos neste momento, pelo Seu cuidado, pela Sua virtude, pela Sua ajuda. Senhor, nós queremos pedir neste momento, Senhor, a Sua misericórdia. Olha para nós, meu Deus, com a Sua graça. Olha para nós, meu Pai, com o Teu favor. Ore para nós, meu Deus, com a Tua olhar de bondade. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. Perdoe, Senhor Deus, as nossas vaidades. Perdoa, Senhor Deus, as nossas dívidas. Perdoa, Senhor Deus, tudo que nós temos falado. Que neste momento, Pai, o Senhor possa visitar as famílias, o Senhor possa visitar os lares, possa visitar as casas, o Senhor possa visitar, Senhor, cada pessoa com o Teu poder. Que o Senhor venha estender as Tuas mãos, ó Deus, visitando esta pessoa. Que o Senhor possa alcançar, meu Pai, todas as casas. Em nome de Jesus Cristo, que o Senhor possa visitar, Senhor, este homem e esta mulher que está orando agora. Essa pessoa, meu Pai, que está clamando neste momento. Repreenda, Senhor, os espíritos de doença, os espíritos de enfermidade, os espíritos de maldição, os espíritos malignos, ó Pai, que têm tentado paralisar esta família, que têm tentado paralisar este homem, que têm tentado paralisar esta mulher. A Tua palavra diz que o reino de Deus é tomada força. Senhor, nos dá força para prosseguirmos. Nos dá força, Senhor, para lutarmos. Às vezes estamos tão desanimados, às vezes estamos tão fracos, ó Pai. Às vezes nós estamos tão abatidos e nós Te pedimos, levanta-nos desta luta, levanta-nos deste vale, levanta-nos desta cinza, levanta-nos no meio desta guerra. Senhor, não deixe o diabo nos derrotar. Senhor, não deixe o diabo nos destruir. Senhor, não deixe o diabo destruir as nossas vidas. Não deixe o diabo destruir a nossa casa. Não deixe o diabo destruir a nossa família. Mas dá-nos o revestimento espiritual. Dá-nos as armaduras espirituais. Dá-nos do revestimento, Senhor, para que possamos lutar. Para que possamos batalhar. A Sua palavra nos diz, revestimos de toda a armadura de Deus. Para que possais resistir os dias maus. Meu Deus, que o Senhor possa estender as Tuas mãos, ó Pai. Que o Senhor possa visitar. Que o Senhor possa visitar esta pessoa, meu Pai. E derramar sobre ela a unção dos céus. A unção de Deus. A unção do Espírito Santo. A unção que vem do alto. Não deixe o diabo nos derrotar, não, meu Pai. Não deixe o diabo nos destruir, não. Esconda-nos debaixo das Tuas asas. Muitos confiam em carros e outros em cavalos. Mas nós confiamos no braço forte do Senhor. Nós confiamos nas mãos poderosas do Senhor. Pois o Senhor não deixará nos vacilar. O Senhor não nos deixará temer. O Senhor não nos deixará olhar para trás. Mas ajuda-nos, ó Deus, a vencer o mal. Ajuda-nos, meu Deus, a vencer o inimigo. Senhor, eu Te clamo, meu Pai. Tira dos caminhos desta pessoa. Essa fraqueza. Que às vezes essa pessoa está indo tão bem espiritualmente. Aí bate aquele desânimo espiritual. A pessoa acaba olhando para trás. A pessoa acaba olhando para um lado. E acaba perdendo, Pai, a direção do Senhor. Mas faz com que a nossa lâmpada se acenda. Faz com que a nossa lamparina, Senhor, ela possa estar acesa. Ela possa brilhar. Tem misericórdia de nós, meu Pai. Tem misericórdia de nossas casas. Tem misericórdia da nossa vida espiritual. A Tua Palavra diz em todo o tempo. Sejam alvas vossas vestes. E nunca falte o óleo sobre a sua cabeça. Não deixa faltar a unção, a virtude, o poder, a ousadia. Não deixa faltar em nós, meu Pai. A presença do Senhor. Nós queremos viver em santidade. Queremos viver em obediência. Queremos guardar a Tua Palavra. Que o Senhor possa, meu Pai, livrar esta pessoa. Que o Senhor possa livrar este homem. Que o Senhor possa livrar esta família. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Que o Senhor venha estender, meu Pai. Que o Senhor venha estender as Tuas mãos de poder. Revestindo-a. Renovando-a. Capacitando-a. Em nome de Jesus Cristo. Senhor, que o Senhor possa abrir os olhos desta pessoa. E que ela veja aonde ela está errando. Aonde, meu Pai, o inimigo tenha armado os laços contra ele. Os laços contra ela. Abre os olhos desta pessoa, meu Pai. Para que esta pessoa lute pelo Evangelho. Para que esta pessoa lute pela salvação. Pois o reino de Deus é tomada a força. E nós cremos, ó Pai. Que o Senhor nos escolheu. Que o Senhor nos chamou. Meu Deus, que o Senhor venha estender as Tuas mãos. Em nome de Jesus Cristo sobre nós. Nos dando força para perseverar. Nos dando força para lutar. Nos dando força para batalhar. Nos dando força para guerrear. Senhor, que nós possamos resistir ao diabo. E sujeitar a Deus. Que possamos dizer não para o diabo todos os dias. Que possamos dizer não para o diabo em todos os momentos. Que possamos dizer não para o diabo em todas as horas. Nós não queremos parar, Senhor. Nós não queremos vacilar, meu Pai. Que o Senhor venha estender as Tuas mãos de poder. Senhor, que o Senhor venha ajudar, meu Pai, esta família. Que o Senhor venha ajudar esta casa. Ajudar este lar. Em nome de Jesus Cristo. Que o Senhor venha, meu Pai, abrir os olhos desta pessoa. Abrir os olhos espirituais. Abrir os olhos materiais. Para esta pessoa também perceber tudo o que o Senhor faz a ele. Seja abrindo uma porta. Seja fechando uma porta. Dando esta pessoa graça para conseguir. Dando esta pessoa graça para obter. Seja o que for que esta pessoa tiver. Honre ele, honre ela. Seja o que for que esta pessoa tiver, Senhor. Que seja tudo para a glória do Teu nome. Seja tudo para o Teu nome ser glorificado. Repreenda todas as coisas. Todas as coisas. Que quer fazer esta pessoa, meu Pai, ficar fraco espiritualmente. Maus pensamentos, desejos profanos, anseios e vontades desnecessárias. Esta pessoa, meu Pai, que o inimigo faz de tudo, Senhor. Para tirar ele da sua presença. Que esta pessoa não desanime. Que esta pessoa não desanime. Que o Senhor venha estender as Tuas mãos, ó Pai. Fortalecendo esta pessoa. Fortalecendo esta casa. Fortalecendo todo este lar. Que as Tuas mãos, ó Pai, ajude esta pessoa. Que as Tuas mãos ajude esta mulher. Que as Tuas mãos ajude este homem. Que as Tuas mãos ajude esta casa. Que as Tuas mãos ajude toda esta família. E que o Senhor cuide, Pai, de todos que estão agora sofrendo. Que o Senhor cuide de todos que estão agora a padecer, meu Pai. Trazendo o refrigério, o renovo, o livramento. Que esta pessoa hoje, ela seja enriquecida na Sua Palavra. Fala com esta mulher em sonhos. Fala com esta mulher em visões. Em revelações. Através das profecias. Usando os Seus vasos. Meu Deus, fala conosco, meu Pai. Nós temos muitos anseios e muitos desejos. Mas que todos eles sejam pautados na vontade do Senhor. Que todos eles sejam pautados no querer do Senhor. Porque tudo passa. Mas só o que faz a vontade do Senhor, meu Pai. É que permanece para sempre. E nós queremos permanecer inabaláveis. Abre, Senhor, o nosso entendimento acerca do que é espiritual. O homem espiritual não compreende as coisas do Espírito. Mas o homem espiritual tudo compreende. E por ninguém é discernido. Ainda, Senhor, que nós andássemos pelo vale da sombra da morte. Nós não temeremos mal algum. Porque é o Senhor. Que prepara uma mesa na presença dos nossos inimigos. E unge a nossa cabeça com óleo. E o Seu cálice transbordará. Senhor, que o Seu cálice transborde na minha vida. Que o Seu cálice transborde na minha casa. Que o Seu cálice transborde em nós. E que possamos, meu Pai, viver a Sua vontade. Que possamos viver, Senhor, o Teu querer. Que possamos viver, meu Pai, a Sua plenitude. Segura, Deus, em nossas mãos. Abrindo-nos o caminho da fé. Para atingirmos as metas espirituais. Pois o céu é o nosso lugar. O céu é o lugar onde nós queremos habitar, meu Pai. O céu é o lugar onde nós queremos viver. Enquanto, meu Deus, aqui nessa terra, os homens lutam por coisas passageiras. Nós lutamos por coisas espirituais. Nós lutamos pelo céu. Nós lutamos pelo reino de Deus. Senhor, ajuda a nossa visão ser espiritual. Não deixa a nossa visão ser material. Não deixa só ser material. Mas dai-nos a visão espiritual e material. A espiritual, para entendermos o Seu querer. A material, para podermos remir o nosso tempo, porque os dias são maus. A Tua palavra diz, vê de comandais, não como néstos, mas como sábios. Remindo o tempo, porque os dias são maus. E eu quero vencer os dias maus. Este ouvinte também quer vencer os dias maus. Que o Senhor venha agora, nesta oração da madrugada, dar visões, dar sonhos, revelações, purificação do corpo e da alma, purificação do espírito. Dá esta pessoa, Pai, a sensibilidade para ouvir a Sua voz. Dá esta pessoa a sensibilidade para ouvir quando o Senhor quer falar com ele e quer falar com ela. Quão maravilhoso é ouvir a Sua voz. Quão maravilhoso, meu Pai, é ouvir a voz do Senhor. Que o Senhor ajude a todos que estão a orar. E que ainda nesta madrugada sintam um consolo, um renovo espiritual. Senhor, neste momento, quantas pessoas, ó Pai, estão comigo, com este ar de alegria, de satisfação, de regozijo, ó Pai. Pessoas, meu Pai, marcaram o encontro com o Senhor. Marcaram um compromisso, não com o homem, mas compromisso com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo. Marcaram um compromisso de estarem se humilhando na Sua presença. De estarem buscando, Senhor, a provisão do alto. De estarem buscando, Senhor, o livramento que vem dos céus. E a Tua Palavra nos afirma dizendo, Senhor, a Tua Palavra nos fala. Pois os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Subirão com asas como de águia. Correrão e não se cansarão. Caminharão, Senhor Jesus, e não se fatigarão. Senhor, neste momento, nós glorificamos o Teu nome. Neste momento, nós Te exaltamos, ó Pai. Porque quantas pessoas que nesta oportunidade, Senhor, estão se humilhando diante da potente mão do Senhor. Estão se humilhando diante do Teu poder, ó Pai. E a Tua Palavra diz, pedir, pedir, dar-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe. Aquele que busca, encontre. Aquele que bate, a porta se abre. Senhor, nós estamos Te pedindo para que neste momento, Pai, o Senhor estenda as Tuas mãos poderosas. E venha desfazer todo o poder da feitiçaria. Senhor, todo o poder do ocultismo. Todo o poder maligno, Senhor, que tenta infiltrar, Senhor, em nossas vidas, em nossas casas, em nossas famílias. Que tentam prejudicar, Senhor, o nosso lar. Ah, meu Deus e meu Pai. A Tua Palavra diz, revestir-vos de toda a armadura de Deus. Para que possais estar firme contra as tutas ciladas do diabo. Prepara-nos, meu Pai. Prepara-nos, Senhor. Prepara-nos, ó Deus, para estarmos prontos. Guerreando contra Satanás. Guerreando contra o nosso inimigo. Porque não temos que lutar contra a carne. Não temos que lutar contra o sangue. Mas temos que lutar contra o diabo. Temos que lutar contra o adversário. Temos que lutar contra o inimigo. Senhor, envia Teus anjos agora, em direção a esta casa. Envia Teus anjos agora, em direção a este lar, Senhor. Envia Teus anjos agora, em direção a esta família. Pois poderoso é o Senhor. A Tua Palavra diz, ó Pai, que antes que houveste dia, o Senhor é. E ninguém aqui possa fazer escapar das Suas mãos. Operando o Senhor, ó Pai, quem impedirá? Opera neste momento, Senhor. Esta pessoa que está em um lugar, aonde tem vizinhos feiticeiros. Aonde tem vizinhos malignos. Pessoas, meu Pai, cheia dos impentos malignos. Que trabalham com entidades. Que trabalham com maldições. Que trabalham proferindo destruição, ó Pai. Nós clamamos ao Senhor agora, para que através do Teu sangue, ó Pai. O Senhor venha garantir a esta pessoa um milagre. Para que através do Teu sangue, o Senhor venha garantir a esta pessoa um grande livramento. Meu Deus, guarda as nossas vidas. Porque a nossa luta não é contra humanos. A nossa luta não é contra homens. A nossa luta não é contra a mulher. Mas a nossa luta é contra espíritos malignos. Que habitam nos lugares da maldade. Nos lugares da maldade, Senhor Jesus. Olha aí, meu Pai. Esta pessoa rodeada de inveja. Rodeada de palavras destrutivas. Rodeada de pessoas que trabalham, Senhor. Vinculadas a demônios. Trabalham vinculadas a entidades malignas. E por isso, ó Pai. Aonde esta mulher trabalha. É uma verdadeira peleja. Aonde esta mulher trabalha. É uma verdadeira batalha. Aonde esta mulher trabalha. É uma verdadeira guerra. Porque somente o Senhor, ó Pai. Tem vivenciado o que esta vida tem vivido. Senhor, quantas pessoas lá no trabalho dessa irmã. Antes de chegar no trabalho. Senhor, fazem as suas preces a demônios. Fazem as suas preces a entidades. E por causa disso, essa irmã lá no trabalho. Está tendo dificuldade, Senhor, de desenvolver o seu trabalho. Porque grande é a guerra espiritual. Grande é a peleja naquele lugar. Mas o Senhor tem anjos, ministros enviados para servir aqueles que hão de herdar a vida eterna. E eu creio, Senhor, que neste momento, a mão poderosa do Senhor. A mão do Deus de Abraão. A mão do Deus de Isaac. A mão do Deus de Jacó. Ó meu Deus, que a tua mão hoje venha entrar dentro deste trabalho. Que a tua mão venha entrar hoje dentro deste emprego. Repreender, Senhor, todo o altar abaal neste lugar. Senhor, quantos altares, meu Pai, levantados a demônios. Mas esta mulher é um Abraão do Senhor. Este homem é um Abraão do Senhor. É um amigo de Deus. Alguém que tem fé. Alguém que tem esperança, meu Deus. Que neste momento, o Senhor venha dissipar os inimigos. O Senhor venha dizimar os inimigos. O Senhor venha destruir os inimigos. Através do poderoso nome de Jesus. Pois está escrito, Senhor, que este nome está acima de todos os nomes. Para que todo joelho se dobre. Para que toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Ah, meu Deus, repreenda as feitiçarias. Que são enviadas para a casa desta mulher. Senhor, por intermédio de oferendas. Por intermédio de pactos. Por intermédio, Senhor, até mesmo de trabalhos realizados com sangue, com animais, com tantas coisas. Nós estamos crendo, Senhor, que maior do que o sangue de bode. Maior do que o sangue de galinha. Maior do que o sangue de qualquer outro animal. É o sangue que foi vertido na cruz do Calvário. Este sangue que nos garante a vitória. Este sangue que nos garante o livramento. Este sangue que nos garante a grande conquista. Portanto, Senhor, desfaz toda a feitiçaria. O sangue de Jesus tem poder para desfazer a feitiçaria. Desfaz, Senhor Jesus. Desfaz, Senhor Jesus. Desfaz agora. Este homem que foi enfeitiçado. E por causa disso, Senhor, a sua vida está sendo narrada pelos vícios. A sua vida está sendo narrada como uma vida de fracasso. Como uma vida de vergonha. Como uma vida de desespero. Meu Deus, meu Pai, meu Senhor, meu Salvador. Ó Deus Todo-Poderoso. Vem alcançar teu servo nesta hora. Vem alcançar tua serva nesta hora. Vem alcançar os teus filhos, ó Pai. Neste momento que o Senhor venha garantir hoje a provisão do Eterno. Meu Deus e meu Pai, desfaz todo o trabalho maligno. Que foi feito para o filho dessa irmã morrer nos vícios. Que foi feito para o filho dessa irmã morrer nas drogas. Que foi feito, Senhor, para o marido dessa irmã não ter a união com ela. Não ter paz com ela, Senhor, tem misericórdia. Está escrito na tua palavra. Que para isso se manifestou o filho de Deus. Para desfazer as obras do diabo. É o Senhor que veio, Senhor, para prender o valente. Para destruir o inferno. Foi o Senhor que veio para envergonhar o adversário. Portanto, Senhor, toda a entidade maligna que trabalha na vida deste homem. Levando aos vícios. Levando ao adultério. Levando à pornografia. Levando à imoralidade. Levando ao fracasso. O Senhor te repreenda agora. Fora Satanás. Fora Satanás. Fora Satanás. Saia desta casa hoje. Saia desta família hoje. Meu Deus, eu creio neste momento. Eu creio neste momento. Eu creio, Senhor. Eu creio, Senhor. Que o Senhor é poderoso hoje. Para libertar os cativos e oprimidos. Foi o Senhor que liberou o povo. Que estava há 400 anos na terra do Egito. 400 anos sofrendo. 400 anos sendo humilhado. 400 anos padecendo. Mas o Senhor foi aquele, Senhor, que visitou os hebreus naquela terra. Enviando Moisés como libertador. Senhor, o Senhor hoje não precisa de Moisés. Porque Jesus se manifestou. E está escrito que o Senhor amou o mundo de tal maneira. Que deu o seu Filho unigênito. Para que todo aquele que nele crê. Não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós cremos hoje, Senhor. Nós cremos hoje, meu Pai. Que o Senhor pode hoje libertar este jovem. Que está nos tráficos de droga. Este homem que está agora nos bares. Esta moça que está nas festas. Nos bailes funk. Que está nas rodas de escarnecedores. Meu Deus, tudo isso por um espírito maligno. Que foi enviado por um trabalho de bruxaria. Que foi enviado por um trabalho de feitiçaria. Que foi enviado por um trabalho de maldição. Senhor Jesus, vai queimando agora. Senhor Jesus, vai repreendendo agora. Queima na calabaçou de calabaia. O naide, o maço, o cacalaia, subcantaraia. Ah, meu Deus, que coisa tremenda. É saber que aonde a mão do Pai não vai, a mão do Senhor vai. Aonde a mão da esposa não chega, a mão do Senhor chega. Aonde a mão da mãe não entra, a sua mão entra. Aonde a mão, Senhor, do jovem não entra, a sua mão entra. Portanto, Senhor, todo o trabalho maligno. Essa mulher, Senhor, que encontrou um objeto maligno na sua casa. Seja um boneco, aonde tinha um nome. Meu Deus, somente o Senhor pode desfazer. Desfazer esta pessoa que acordou e tinha pó de cemitério em cima da sua casa. Ou algo estranho na porta do seu lar. Na porta da sua casa ou no seu quintal, Senhor. Envia um anjo hoje com uma vassoura de fogo. E varre, Senhor. Varre, Senhor Jesus. Varre, Mestre querido. Varre a casa, o ambiente, o caminho, a estrada desta pessoa. Quantas pessoas, meu Deus, que vivem em famílias que são completamente atormentadas por espíritos malignos. Porque lá atrás uma aliança foi feita. Um pacto foi feito. Uma oferenda foi feita. Jovens que foram apresentadas a entidades. Pessoas que desde criança foram oferecidas a demônios. Senhor, que pelo poder do teu sangue agora. Ó Deus, a tua palavra diz, Senhor, que quando Daniel orou. E a tua palavra diz que Daniel orou 21 dias. Desde o primeiro dia, as orações de Daniel foram ouvidas. Mas houve batalhas no céu. Houve batalhas espirituais. E essas batalhas impediam a resposta de Daniel. Mas quando cumpriu 21 dias, o Senhor enviou Miguel com espada de fogo. E guerreou o Senhor nos ares. E venceu o príncipe da Pérsia. Ah, meu Deus e meu Pai. Quantas pessoas que estão orando agora. O seu clamor tem sido ouvido. A sua oração tem sido ouvida. Aleluia. Mas hoje, Senhor, envia os teus anjos fortes. Envia teus anjos poderosos, ó Pai. Para confirmar a vitória. Para confirmar, Senhor, a cura. Para confirmar a restauração. Meu Deus e meu Pai. Que poder que está descendo. É a confirmação da vitória. É a confirmação da cura. É a confirmação da restauração. É a confirmação da providência. É a confirmação, Senhor, que o laço foi desfeito. Que a inveja foi queimada. Que a bruxaria está sendo cancelada. Tira essa fotografia das mãos dos homens maus. Tira, Senhor, o nome desta família das mãos dos homens maus. Tira, Senhor Jesus. Tira, Senhor Jesus. Tira, meu Deus. Tira agora, Senhor, essa peça de roupa. Essa fotografia. Este objeto que representa este homem. Mas que está enterrado neste cemitério. Mas que estava nas catatumbas. Nas cachoeiras. Nas matas virgens. Que estava em buracos. Que estavam dentro, Senhor. De garrafas. Que estava dentro de formigueiros. Que estavam agora enterradas. Oh, meu Deus. O Senhor sabe aonde é que estava. Este mal que estava atingindo esta pessoa. O Senhor desfaça toda a bruxaria. Saia desta casa, demônio. Vai expulsando. Coloca a mão no seu estômago. Essa irmã que está sofrendo com dores no seu estômago. Sai agora, Satanás. Sai agora. Sai daí agora. Você que entrou na barriga desta pessoa. Por um alimento oferecido. Por um bolo oferecido. Por um alimento que foi consagrado a demônios. Sai agora. Sai agora. Sai a todo espírito maligno. Este perfume que esta mulher ganhou. Oferecido a entidades da pombagira. Essa roupa que este homem ganhou. Sim, para destruir o casamento dele. Este mal que está escondido nesta casa. Através deste objeto. Que foi dado neste amigo oculto. Que foi dado neste presente. Jesus vai queimando agora. Sai, Satanás. Expulsa, irmã. Sai agora. Sai. Vai expulsando. Diga, saia, demônio. Toda legalidade está repreendida agora. Diga, diga, se você está escondido dentro da minha casa. Se manifesta agora. E saia em nome de Jesus. Sai em nome de Jesus. Sai em nome de Jesus. Saia, saia, saia em nome de Jesus Cristo. Meu Deus. Vai confirmando a libertação. Que esta enfermidade. Quando esta mulher for fazer novos exames. Venha desaparecer deste corpo. Quando este irmão for fazer novos exames. Venha constatar a cura imediata. Quando esta pessoa for fazer novos exames. Senhor, a enfermidade foi embora. Porque o demônio já saiu deste corpo. A macumba foi desfeita. A maldição sem causa não prosperará. Em nome de Jesus Cristo. Abençoa teus servos, meu Deus. Abençoa teus filhos, meu Pai. Meu Deus, abençoa os meus irmãos no Brasil. Abençoa a minha família brasileira. Os meus queridos, amados irmãos. Meu Pai da minha pátria. Abençoa os meus irmãos africanos, Senhor. Meu Deus e meu Pai. Os asiáticos, os americanos, os europeus. Ah, Senhor. A nossa família é espiritual. Porque aquele que não é contra nós, é por nós. É a nossa família. Senhor, conceda a vitória. Senhor, que este povo testemunhe do teu milagre. Que este povo testemunhe do teu poder. Que este povo testemunhe as suas maravilhas. Lá onde essa irmã congrega, ela vai contar a bênção. Essa irmã, Senhor, ela vai escrever o seu e-mail. E ela vai testemunhar o milagre. Essa pessoa vai deixar nos comentários a cura que o Senhor fez. Tudo para que o seu nome seja glorificado. Oh, meu Deus. Confirma o milagre. Para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? E amém, Senhor Jesus. Diga comigo, Senhor Jesus. Eu cubro a minha vida com o sangue do Senhor. Senhor Jesus. Repreenda toda obra de magia negra. Toda obra de bruxaria. Toda obra de macumbaria. Toda obra de feitiçaria. Contra a minha casa. Contra meu casamento. Contra a minha saúde. Contra a minha vida espiritual. Saia, demônio da pomba gira. Saia, demônio do tranca-rua. Saia, demônio da enfermidade. Saia, demônio do impedimento. Saia, demônio da morte. Saia, saia, saia da vida deste ouvinte. Saia desta casa. Em nome de Jesus Cristo. Amém e amém, Senhor Jesus. Que Deus abençoe vocês. Eu vou ficando por aqui. Que Deus guarde a cada um dos irmãos. E eu tenho certeza que o pastor de Israel, que é Jesus Cristo, está muito feliz por esses irmãos que às três da madrugada estão conosco na oração. Fiquem todos com Deus. Que Deus os abençoe. Fiquem na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.